Mateus 15 Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgridis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldissera seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém dissera seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os! São cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, Também vós não entendeis ainda. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam um homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados, recobravam saúde, os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá neste deserto tantos pães para afartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus, Quantos pães tendes? Responderam, Sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã.